...solicita às deputadas e deputadas que façam registro biométrico no terminal. Essa reunião se diz... A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. E-mail recebido pelo Fale com as Comissões, a senhora Thais Buyer, secretária da Coalizão. Coalizão pelo sócio-educativo, encaminha a sugestão de requerimento para a comissão. Do senhor Márcio Veloso, encaminhando denúncia de ataque homofóbico no bairro Floresta. Do senhor Augusto Pinto, oficial do Ministério Público, informando que... Os requerimentos de número 5.191 de 2023 foram encaminhados à Secretaria Executiva de acordo com... do acordo judicial para que sejam apreciados na próxima reunião de proponentes. Comprometentes. A senhora Marilândia Souza de Almeida, solicitando visita da comissão ao abrigo São Paulo, no bairro 1º de Maio, para que se verifique a superlotação do referido abrigo e às violações de direitos humanos que ali estão ocorrendo. Do Sindicep, MG, encaminhando à comissão sugestão de requerimentos solicitados pelo sindicato. Do senhor Daniel Soares Ferreira, albergaria, solicitando visita da comissão na rua Godaja, no bairro São Gabriel, para que se verifique a situação de um cidadão que se encontra todo sujo, deitado no passeio, comendo lixo. Do senhor Bruno Gonçalves Santos da Silva, agente de segurança penitenciário da unidade Juiz de Fora, encaminhando denúncia de assédio moral. Vou passar para você. Do senhor José Carlos Mesquita Júnior, informando que fez uma denúncia na delegacia da comarca de Lavras por abandono de incapaz, contendo vídeo, prova testemunhal, e a delegada não indiciou o mesmo com a confissão da autoria. E que, da mesma forma, o Ministério Público foi comunicado e não tomou providências. o senhor Nicolás Alexandre, encaminhando denúncia de que... Denúncia de que ele foi, denúncia de que ele e seu marido estão sendo ameaçados por um servidor da Polícia Civil de Belo Vale, e também denuncia que, dentro do hospital, Henrique Punido, em Belo Horizonte, Henrique Penido, estavam sendo tiradas fotos dos pacientes em estado de decomposição, receitas médicas falsificadas, fotos de mulheres tendo filhos, e fotos... As fotos eram expostas nas redes sociais. Da senhora Maruana Guedes, encaminhando denúncia de que os moradores da cidade de Dom Joaquim estão tendo seus direitos feridos, violados, desrespeitados pela mineradora Anglo-América do Vale do Rio Doce. O senhor Maicon Hugo Barreiro, comunicando que fizeram uma denúncia anônima na ouvidoria do Ministério Público de que ele maltrataria o próprio pai e que nega veemente o ocorrido. Da senhora Tânia Aleixo Rocha, encaminhando o boletim de ocorrência, explicando o que aconteceu com ela e os familiares. da senhora Lorena Luíza, subsecretária de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Contagem, encaminhando ofício ao Conselho Municipal de Intersetorial da Defesa dos Direitos da Pessoa Migrante e Mobilidade Humana Internacional de Contagem, em que solicita apoio para viabilizar o sepultamento da senhora Rosilene Guerrier, de nacionalidade haitiana. Passa-se a terceira fase da hora do dia que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, em Belo Horizonte, pedir de informação nos termos do abaixo específico. Se a secretaria possui algum procedimento específico para garantir a prioridade no atendimento de idosos, se a secretaria tem assegurada prioridade na tramitação de processos, especialmente em resposta de demanda apresentada às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, se existe registro de levantamento interno que demonstra o cumprimento efetivo dessas disposições legais. Requerimento da deputada Leléco Pimentel, que seja realizada audiência pública, conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais, regionalização, para debater o caso de violência policial em relação ao adoecimento mental de profissionais de segurança pública em nosso Estado. Os dois últimos exemplos demonstram a expressibilidade de que o Parlamento Mineiro debata o referido assunto. Requerimento da deputada Bela Gonçalves que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte e pedir de informação quanto à retirada da identificação da fachada do imóvel onde está sendo a sede de referência LGBT. O sede de referência é importante para o público LGBT e suas famílias promover nações e orientação em defesa da promoção de direitos humanos, cidadania, mitigação e vulnerabilidade e enfrentamento às violências. Em votação, os requerimentos, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Passo à presidência a deputada Bela Gonçalves colocar requerimento em votação de nossa autoria. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas. Bem-vindas, bem-vindos à comissão. Vou ler o requerimento nº 7.214, de autoria da deputada Andréa de Jesus, que requer ser encaminhado ao secretário do Estado de Saúde pedido de informações acerca das medidas adotadas considerando a declaração da situação de emergência em saúde pública no Estado. Também o requerimento nº 7.215, de 2024, de autoria da deputada Andréa de Jesus, que solicita seja encaminhado ao secretário municipal de Saúde de Ribeirão das Neves pedido de informações considerando a situação de calamidade e emergência em saúde pública no Estado. São esses requerimentos. Coloco, então, em votação. Os parlamentares favoráveis permaneçam como estão. Aprovados. Devolvo à presidência Andréa de Jesus. São dois nomes. Depois você me dá o outro. A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o seguinte cidadão. Quem está aqui para fazer a fala do Centro de Luta pela Lívia Orientação Sexual de Minas Gerais, CELOS, é o Maicon Felipe Silveira Chaves, presidente da instituição, e também a senhora Jennifer Lopes Teixeira, do Movimento CELOS, Daniele Fagundes Soares, do CELOS. Eu queria combinar com vocês cinco minutinhos, cada um, para vocês trazerem as suas... Depois eu... É porque não está aqui o nome dela. E depois tem do Movimento dos Sindicatos Professores de Belo Horizonte, do Sindirete, que também vai trazer as suas denúncias. Antes, nós íamos dar uma introdução com o vídeo, não é, Luana? Vai passar. Então está. A fala, Maicon. Boa tarde a todas as pessoas. Muito obrigado, senhora presidenta, Betão, deputada Bela. É muito bom que nós vejamos que a Comissão de Direitos Humanos está nas mãos de vocês que entendem e não querem tomar a pauta para que ela seja destruída, como nós vemos diuturnamente que a extrema-direita faz aqui nessa casa e em outras casas legislativas, aqui no município e nacionalmente também. Bom, eu vim aqui para fazer uma denúncia a respeito do nosso centro de referência LGBT do município. Bom, é uma denúncia, sobretudo, sobre uma perseguição às pessoas LGBT em Belo Horizonte, à nossa população LGBT em Belo Horizonte, mas é uma perseguição à cidadania em Belo Horizonte. Além de ser uma perseguição, ela tem um caráter, eu quero deixar isso bastante explicitado, ela tem um caráter LGBTfóbico, é uma LGBTfobia institucional o que a prefeitura está fazendo aqui em Belo Horizonte. Bom, nós sabemos que o centro de referência para a população LGBT, para vocês isso não é novidade, às vezes tem outros deputados, deputadas que fazem parte aqui dessa casa, que nunca pegaram, por exemplo, o Programa Nacional de Direitos Humanos, mas o centro de referência, ele é um instrumento, ele é um aparelho, é um equipamento previsto, de acordo com o que nós pactuamos, no Programa Nacional de Direitos Humanos. E mais, entendendo a prefeitura de Belo Horizonte, o Estado aqui em Belo Horizonte, entendendo que essa era uma necessidade, a própria prefeitura criou um documento, uma normativa técnica para o funcionamento do centro de referência. Tanto o plano quanto essa normativa técnica da própria prefeitura dizem o básico, o fundamental, que esse instrumento voltado à população LGBTQIA+, deve dialogar com essa população, deve considerar as identidades presentes nessa população, deve pactuar com o movimento social, com o movimento organizado, para que a gente consiga dar acolhimento a essas pessoas. Enfim, o básico para um equipamento que nos atende, que atende à população LGBT. Só que o que nos assusta é que as pessoas que não são LGBT, que não buscam esse equipamento, que não dialogam conosco em momento nenhum, a não ser para nos atacar, querem normatizar a forma como nós somos acolhidos pelo Estado. Isso é um absurdo. Bom, esse centro de referência, antes ele estava fechado, com uma grade nas portas, o movimento social fez o controle social, conseguiu que essa grade, nós não somos... O Estado tem mania de prisão. Mania. E aí colocam a grade para a gente querer acessar. Todo mundo que passa por um centro de referência vê uma grade, não vai entrar. Centro de referência, para qualquer tipo de grupo, tem que ser aberto, que nem é o CRJ. Para a gente entrar, é um lugar de cidadania, de abertura para os cidadãos. Conseguimos colocar lá uma porta de vidro, e, nessa porta, uma frase com a bandeira da nossa identidade, essas que estão aqui, que a gente trouxe com muito orgulho, e agradecendo a oportunidade que vocês deram para a gente, de que essas bandeiras estejam aqui. Foi colocada lá uma tirazinha com a bandeira, com a saudação, sejam bem-vindes, em linguagem não binária e inclusiva, que eles chamam de linguagem neutra. Nós não somos neutro em nada. É uma linguagem que diz de corpos, de experiências. Então, ela é uma linguagem inclusiva, e é não binária, escrito bem-vindes. Ocorre que um deputado dessa casa, ao ver essa frase, que não é nem para ele, porque, honestamente, se for aos céus, não será bem-vindo, porque uma pessoa que nos destrói não é bem-vinda no nosso espaço. Então, essa frase foi questionada e criticada por um deputado dessa casa, da extrema-direita, que colocou lá no seu Twitter, vamos resolver isso, e um joinha. Um outro deputado federal, que não teve peito para colocar isso lá no seu feed, colocou nos stories, criticando, mais uma vez, de forma lacônica, de forma pejorativa, tirou depois, nos stories, e some. Depois da fala desses deputados, e aqui eu quero fazer uma denúncia, de fato, também. A 98FM, 98FM, a rádio, está gravada, ela fez uma fala, um dos repórteres lá, fala que essa frase estava na porta da prefeitura, isso é uma mentira, essa rádio tem mania de fake news. Depois dessas três falas, de repente, a prefeitura, num suptão assim, manda tirar essa placa, essa faixinha, e colocam lá uma plotagem grande, com as nossas cores, etc. Acontece que continua o movimento da extrema-direita em nos atacar, em questionar a forma da nossa cidadania, e aí começam a pressionar a prefeitura, e, de repente, uma plotagem que é colocada num dia, três dias depois, misteriosamente, por ordem não sei de quem, essa plotagem é rasgada. Aquilo é nossa identidade. Aquilo é retirado de lá, isso é um ato de LGBTfobia, aquilo é retirado de lá e jogado no lixo. Depois da fala desse pessoal. Bom, continua uma série de ataques, perguntando sobre como, para quê? Teve uma vereadora daqui de Belo Horizonte que teve o disparate de perguntar qual é o público no centro de referência LGBT. Qual é a justificativa para isso existir? É uma coisa assim, tem que mandar para eles o plano nacional, para eles, enfim. Bom, o que eu quero denunciar aqui de forma bastante pragmática nesse momento, é que nós, a população LGBT, em Belo Horizonte, nós não temos uma política municipal para a nossa população, nós não temos uma legislação sequer nessa cidade pró-LGBT, nós nunca conseguimos emplacar o conselho LGBT aqui, porque não tivemos apoio de nenhum dos governos, e os nossos parlamentares, as nossas parlamentares tentaram e não conseguem passar isso no parlamento municipal, nós não estamos previstos na parada, sequer a maior manifestação LGBT de Minas Gerais, que acontece em Belo Horizonte, que é a Parada do Orgulho, sequer no calendário está como o senhor prefeito prometeu que estaria esse ano. Não está. Não está no calendário oficial. como também não está colocada a política LGBT, como ele prometeu também na parada para aquele tanto de gente. Bom, a nossa cidadania está sendo caçada em vista do privilégio de outras pessoas, da hegemonia branca, cis, hétero e cristã. Isso precisa ser denunciado e eu agradeço muito a oportunidade que a senhora presidenta e senhores deputados, e a senhora deputada estão dando para a gente. Só para dizer que nós também já acionamos o Ministério Público, conversamos já com a procuradora Lender, para que a gente não deixe isso passar. Nós decidimos também que não vamos morrer e que não vamos deixar passar trator em cima da gente. Obrigado, gente. Obrigada, Maicon, presidente do Celos. Nós temos um vídeo para passar que eu acho ele muito importante, porque a partir da denúncia que os... é uma apresentação para a gente ver como são tratados nos outros estados os centros de referência LGBTQI+. Esse é de Recife. Olha lá, tem presente as cores. Esse também é... Esse aqui é Sergipe. São Paulo. São Paulo também. Esse também é São Paulo. Bahia. Niterói. Rio de Janeiro. Brasília. Brasília também colocou as cores aí na projeção. Belo Horizonte, até então. Como estavam. E agora, como ficou? Parece uma sala de... laboratório de fazer exame. Vou passar a palavra agora para a Jennifer. É isso? Jennifer Lopes Teixeira. Também compõe o Movimento Celos. A outra é a Daniela Fagundes Soares. Você quer falar? Eu não preciso nem de microfone. É porque quem está em casa não consegue ouvir se você não falar no microfone. Mas você... Beleza, então. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu estou aqui para apoiar a população LGBT que é... Desculpa, fiquei nervosa. Fique à vontade. Eu estou aqui para apoiar a população LGBT+. E eu acho um absurdo isso que aconteceu. E estou aqui para poder ficar malito aqui com o movimento. E é isso. Não vim preparada para falar, mas aproveitei essa oportunidade para... É isso. Obrigada. Obrigada. Então, nós vamos fazer alguns encaminhamentos aqui. Pergunta para o deputado Betão, se quer. Mas eu já trouxe umas sugestões de requerimento. A deputada Bela saiu para atender uma ligação, mas acho importante a gente pedir informações. Isso são coisas que eu fiz por ofício, porque sai mais rápido da casa. Os requerimentos têm que passar pela comissão, para o plenário, então demora um pouco mais, mas já foi por ofício para a prefeitura pedir informação de quais políticas públicas estão sendo implementadas para a população LGBTQI, APN+, no município de Belo Horizonte, o cronograma, o descritivo das realizações de 2002 a 2024. Pedido de informação de quais foram as ações desenvolvidas para a implementação do Conselho Municipal de Direitos Humanos, de Direito da População, LGBTQI, APN+, pedido de providências para que sejam implementadas ações para garantir que o centro de referência se torne um espaço de acolhimento da população, inclusive com a retomada da plotagem com a identidade visual do movimento. Por que nós fizemos isso? Porque é, do ponto de vista formal, mas acho que é isso que o movimento tem que fazer. é denunciar, gritar as redes sociais. Vocês ocuparam bem esse espaço, mas vamos seguir aqui cobrando. Acho que dos requerimentos que fizemos, nós também havíamos pedido informação ao Tribunal de Contas, Betão, porque, afinal de contas, é dinheiro público. O dinheiro público, então, queremos saber quanto foi gasto para construir a plotagem e qual é a motivação, depois de ter usado o recurso público para retirar a plotagem de lá e quem é responsável por essa improbidade administrativa. Porque o mau uso do dinheiro público é improbidade administrativa e cabe ao prefeito responder isso, não para mim, mas para o Tribunal de Contas, que deve garantir o acompanhamento do uso do recurso público. É muito importante também que nós denunciemos nos tribunais, eu ouvi você falando, porque matar a identidade das pessoas é matá-las. O crime é grave. Então, tirar a identidade do negro, do indígena, dos LGBTs, é matar esse sujeito. Ele quer matar a imagem, a presença desse sujeito em Belo Horizonte, que precisa ser espelho para o resto do Estado. Nós tínhamos esse centro de referência, referência para outras cidades, também construir. Então, tirar a plotagem de lá é matar a identidade, e é o recado que ele está dando, é para matar as pessoas que representam aquele centro de referência também. Então, precisa denunciar, sim, no judiciário. Nós encaminharemos as denúncias, conforme você falou aqui, para o Ministério Público, exigindo que, diante de uma notícia crime, o Ministério Público precisa agir. E aí, crime é pessoal, não estou falando da prefeitura, mas quem mandou retirar praticou LGBTfobia, então precisa responder e cabe ao judiciário seguir com essa cobrança. Pergunta, deputado Betão. Rapidamente, deputado André Jesus, gente, estupidez humana não tem limite, é um negócio assim, inacreditável. E ela está na política também. Então, quando eu assisto um negócio desse e a pessoa vai lá denunciar, é fazer vídeo para a bolha dele, para a tradicional família brasileira. É uma estupidez sem tamanho. Então, acho que esses requerimentos, a partir dessa denúncia, deputado André, é que a gente possa estar assinando conjuntamente, mais três, pelo menos, que eu acredito que os outros dois não assinarão, mas para a gente poder levar esse caso adiante. nós vamos colocar o nosso mandato à disposição, como a gente coloca lá também em Juiz de Fora, quando eu era vereador lá, nós não tínhamos uma pessoa que se declarava o vereador, que se declarava publicamente do público LGBT, então, eu é que assumia as demandas mesmo e tocava lá a vida. Agora não, agora tem. Mas a gente fazia a defesa de todas as associações, lá tem várias, do movimento LGBT, estão várias, então, a gente levava as discussões adiante. Então, nós vamos estar botando nosso mandato à disposição aqui também. Pode contar com a gente. Obrigada. A palavra, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputada Andréia, e obrigada também ao Celos Minas Gerais, ao movimento LGBT, que é a IAPN+, acho que de Minas Gerais e da cidade de Belo Horizonte, por ter chamado a atenção para um fato tão grave como esse que aconteceu no Centro de Referência LGBT, que é um centro que a gente sabe o quanto que teve luta para que ele fosse ali, num espaço central de Belo Horizonte, de portas abertas para a população, sem grades, construído enquanto um equipamento que, de fato, vai acolher as pessoas quando elas levarem as suas demandas diante de situações de vulnerabilidade, de exclusão, de violência, as múltiplas questões que, infelizmente, atravessam a comunidade LGBT em função da intolerância, do ódio, da LGBTfobia, de uma ideologia fundamentalista que tem utilizado os nossos corpos, os corpos dos nossos e das nossas e da comunidade para crescer politicamente. Pode parecer pouco a gente pensar que o ato violento que foi cometido pela Prefeitura de Belo Horizonte foi o ordenamento de que uma placa fosse arrancada. mas as imagens são chocantes. E não é, de forma nenhuma, pouco o que aconteceu ali. Quando a gente tem o poder público, institucional, que deveria promover direitos e cidadania, violando esses direitos e cidadania, ele cria duas consequências para a comunidade LGBT. Uma delas é que aquele cartão, aquela placa, aquela plotagem ali, arrancada, amassada, atirada no lixo, é o que pode ser feito com o direito, com a vida e com os corpos das pessoas LGBTs. Ele é um ato que estimula a violência, que autoriza a violência. E por isso ele é tão grave. E, em segundo lugar, é um ato de extrema covardia, porque eu conheço o prefeito Fouad Noman, conheço a prefeitura de Belo Horizonte, sei que lá tem gestores que não concordam de maneira nenhuma com o que aconteceu ali. O próprio prefeito não teria da cabeça dele mandado retirar, mas foi absolutamente covarde. Covarde, fraco, curvado, a pressão política de vereadores e políticos outros que nada mais têm o que fazer. Parece que Minas Gerais não está atravessando uma pandemia, uma epidemia de dengue. Parece que Minas Gerais não está passando por um grande debate sobre a sua condição fiscal de equilíbrio econômico do Estado. Não. A preocupação de deputados, a preocupação de vereadores, é com a placa de um centro de referência LGBT. É absolutamente inútil. Isso me dá a certeza, Betão, de que Belo Horizonte está parada no tempo mesmo. e, quando a gente para no tempo, a gente anda para trás. E Belo Horizonte está começando a andar para trás, por covardia, por ausência de posicionamento, claro, em defesa de uma cidade que é diversa, que cabe à comunidade, à família que vai na Igreja da Lagoinha, mas cabe também à família que vai no centro de referência LGBT. é essa cidade que a gente quer. Uma cidade em que todo mundo tem o seu espaço de expressar a sua identidade, a sua fé, a sua forma de existência. Não precisa ser uma pessoa LGBT para defender princípios e valores constitucionais. Eu considero também que os encaminhamentos sugeridos pelo Michael são muito importantes. Nós já preparamos aqui um pedido de informações que já foi aprovado, porque eu acho que nós temos que perguntar. A gente tem muita convicção de que a retirada daquelas placas, daquela plotagem, foi um ato de LGBTfobia, mas a gente tem que dar o direito da Prefeitura de Belo Horizonte de se explicar. Explicar por que retirou aquelas placas. Então, o pedido de informação da comissão é muito importante. Mas que também a gente peça ao Ministério Público que investigue. Que investigue, que também interpele o poder público, porque LGBTfobia é crime. E se aquelas placas foram arrancadas em um ato de LGBTfobia institucional, como aqui está sendo denunciado, e como eu também acredito que tenha sido, por tudo o que foi dito, nós precisamos de responsabilização. Nós precisamos que isso não aconteça assim. E eu acho que um terceiro encaminhamento, nesse sentido mais extrainstitucional, porque aqui a gente está limitado, André, à Comissão de Direitos Humanos, mas a gente também está na rua. Se quiser chamar a gente para colorir essa cidade, fazer umas intervenções urbanas para dizer que as nossas bandeiras vão proliferar por todos os lugares, estamos à disposição também. Vamos construir isso, porque o movimento em defesa da dignidade, dos direitos, da cidadania LGBT, ele é irrefreável. A Parada LGBT é a maior manifestação de rua que existe em Belo Horizonte. A gente é um movimento que sobreviveu há quatro anos de bolsonarismo e esse movimento só se torna mais forte. E cada vez que vem um tentar arrancar uma placa, o movimento vai colocar dez placas espalhadas por toda a cidade. Eles podem fazer o que quiserem, podem se pernear, mas as vidas LGBT vão continuar resistindo. A gente só não quer é resistir sempre. A gente quer viver, ser feliz, fazer a nossa festa e ocupar a política também. Passou da hora daquela Câmara Municipal se pintar também com as nossas bandeiras. Obrigada, deputada. Agora vamos ouvir a nossa segunda denúncia. Agora é a Cristiane Nunes de Oliveira, do CINDIREDE. Boa noite. Boa noite. Desculpe, gente. A gente está tão acelerada com a greve. Boa tarde a todas, todos e todes. Sou professora da Rede Municipal de Belo Horizonte há 20 anos, professora na educação infantil e também no ensino fundamental e membro da diretoria colegiada do CINDIREDE, atualmente no comando de greve. Nós estamos em greve desde o dia 15 de fevereiro de 2024. A prefeitura fez uma proposta no ano passado, no início de 2023, que ela faria uma... apresentaria uma proposta de reajuste salarial que valorizaria a carreira dos professores no final de 2023. E o que ela fez ao final de 2023 é apresentar uma proposta de 8,04% dividido em três parcelas que só se concretizariam, só se concretizam em 2025. Diante dessa situação, entendendo que a educação tem uma verba própria, que é o Fundeb, que, inclusive, o sindicato vem denunciando diversas vezes que essa verba tem sido utilizada de forma indevida dentro das escolas, com aquisição de materialidade que nem sempre são de necessidade daquela escola. Ultimamente, tem sido utilizada para a reforma de campinhos, de quadras poliesportivas e outros espaços que não dentro da escola. A prefeitura, mesmo com toda essa verba, usando de forma inadequada, ela se nega a negociar com os professores. E, quando iniciamos uma greve no dia 15 de fevereiro, porque não tivemos avanços nas negociações, o prefeito, que aí eu vou concordar com a deputada Bela, que é um covarde na nossa avaliação, ao invés de chamar os trabalhadores para conversar, ele entrou com uma ação judicial pedindo a ilegalidade da greve. No dia 17 de fevereiro, no sábado, nossa greve estava na rua e nós ficamos sabendo dessa liminar que a prefeitura foi vitoriosa até esse momento. Então, nós estamos recorrendo na justiça diante disso. A nossa categoria, que é uma categoria combativa, entendeu que nenhuma pressão e nenhuma ameaça vai derrotar o movimento. Nós continuamos em greve numa assembleia ontem, no dia 20 de fevereiro. a categoria decidiu permanecer em greve, tentando negociações. Amanhã, haverá uma audiência de conciliação na justiça para discutir essa questão da legalidade ou ilegalidade da greve. Mas eu quero lembrar uma coisa que é importante demais, que a gente gostaria de pedir a essa casa, também para nos ajudar a ecoar isso, porque parece que isso não existe, mas a greve é um direito de todos os trabalhadores. A greve é um direito dos professores, a greve é um direito de todos os outros trabalhadores, sejam eles servidores, sejam eles os trabalhadores seletistas. E nós não podemos nos curvar a isso. Mas também não podemos ficar sob a ameaça constante. Nós precisamos de uma negociação, nós precisamos que o prefeito receba a categoria. Só que, mesmo com essa situação, o prefeito faz a opção de ir para a mídia, para as redes sociais, para a imprensa dizer inverdades. Ontem, por exemplo, o secretário de Planejamento esteve em uma rádio, em um programa ao vivo, dizendo que os professores recebem 11 mil reais. E isso é mentira. O salário inicial da carreira é 2.600 reais. Um professor com nível superior recebe 3.600 reais. E ele precisa trabalhar jornadas exaustivas. Um professor, para sustentar sua família, ele tem que trabalhar duas, três escolas, às vezes, em horários que ele mal consegue descansar. E nós sabemos, porque não é da rede municipal, mas o trabalho de professor exige que você trabalhe fora da escola também. Então, além de não negociar, de judicializar a nossa greve, a prefeitura escolheu o viés da mentira para a população. É nosso desejo retornar às escolas. É nosso desejo retomar o atendimento à população. Porque ninguém mais do que os professores são comprometidos com o atendimento dos estudantes dessa rede municipal. Mas também nós precisamos negociar as nossas pautas. Para além disso, nós exigimos que a prefeitura repense a postura que ela tem adotado. ela tem discriminado alguns setores dessa categoria. Ela não negocia as pautas dos bibliotecários, dos assistentes administrativos. Ela retira a autonomia das professoras da educação infantil sobre o seu tempo extra-classe. E tudo isso é pauta de reivindicação. Nós pedimos que a prefeitura aplique sobre as nossas carreiras o reajuste do piso nacional, que é de 3,62%, para além da proposta dela. Esse piso, ele tem uma verba própria que garante ele. A prefeitura, inclusive, ela é obrigada a publicar no diário oficial do município. Ela tem recebido essa verba direitinho. Na semana passada foram 7 milhões e meio, mais de 7 milhões e meio recebidos dessa verba. Todos os meses ela recebe. E esse reajuste não chegou nos nossos salários. E a previsão da prefeitura é que se chegar seja em 2025. E nós não conseguimos esperar isso. já estamos muito desvalorizadas. A gente luta pela valorização dos professores, a gente luta pela valorização da carreira, mas, sobretudo, para que a gente consiga garantir um atendimento adequado e de qualidade aos estudantes da cidade de Belo Horizonte. Então, nós pedimos aos deputados, desculpa, dessa casa, não só os três deputados presentes, mas a toda a casa, quem puder, que tente conversar com o senhor Fuad Nomão para que ele converse com o sindicato, para que ele tenha uma proposta. E a gente aguarda, temos uma assembleia no dia 23, sexta-feira, amanhã uma conciliação, e esperamos avançar nas nossas negociações. Muito obrigada. Obrigada, Cristina. Fazer uso da palavra? Com a palavra, deputado Betão. Obrigado, presidente. Cristiane, nós fizemos, eu sou presidente da comissão de trabalho, nós fizemos, hoje pela manhã, uma oitiva como essa com a Carolina, Pascoaline, que é também da direção do Sindicato, do Sindicato, Sindicato Rede. Eu sou professor, professor de geografia, de Centro Fundamental e Médio, faço parte da direção do Sindicato dos Professores de Juiz de Fora, que é um sindicato híbrido. Ele organiza os professores da rede municipal de Juiz de Fora, que é uma rede grande, são 7 mil, 8 mil trabalhadores, e da rede privada, porque você tem o Simpro-MG e tem o Simpro-Juiz de Fora, que foi criado há mais tempo. Pega os outros 852 municípios, é o Simpro-MG, mas o Simpro-Juiz de Fora foi formado há mais tempo. E a gente sempre buscou também essa questão do piso nacional. Felizmente, com a vitória da Margarida Salomão, do PT, lá em Juiz de Fora, nós conseguimos o reajuste. Em 2021, 10%, em 2022, 33,34% em toda a carreira, em toda a carreira, e em 2023, 14,79%, que foi o reajuste do piso. Porque o que o prefeito está alegando aqui é que ele não pode dar reajuste diferenciado dos demais servidores. Não, ele pode dar. Inclusive, o dinheiro vem para isso. Ele vem para isso. É exatamente para valorizar o salário dos trabalhadores da educação. Tanto é verdade que, quando não atinge um determinado percentual do gasto, com a verba do Fundeb, com o salário dos profissionais da educação, foram feitos rateios por diversos municípios. inclusive, acho que é aqui em Belo Horizonte. Deve ter recebido um salário a mais. Eu não me lembro quanto é aqui. Porque esse dinheiro é para ser gasto com os trabalhadores da educação. Então, isso é uma mentira. Descomunal, que não pode dar um reajuste diferenciado. Então, nós estamos perdendo, estamos perdendo há muito tempo. Porque não foi dado o reajuste nessa base de 33, de 14,79 para os trabalhadores da educação aqui de Belo Horizonte. Correto? É isso mesmo? Não foi dado. São reajustes aleatórios. Está dando um reajuste de 8. Nós tivemos um reajuste no salário, no piso nacional do magistério, esse ano foi baixinho, 3,78, uma coisa assim. No passado, o piso foi 14 e a prefeitura deu 5%. Deu 5. Pois é. Então, ele não compensa uma coisa pela outra. Então, inclusive, esse negócio do rateio é melhor que fosse incorporado no plano de carreira, porque quando a pessoa se aposenta, ela se aposenta com o salário integral, desde que não tenha sido feita uma reforma da Previdência no município. e fiquei assustado também com a decisão da juíza de considerar a greve ilegal, aplicar multa de 100 mil reais por dia, coisas do tipo. Ela tem que pegar para ler e estudar, isso melhor, porque essa verba pertence aos profissionais da educação. Então, nós vamos estar mexendo também com isso na Comissão de Trabalho, e vamos fazer uma ação conjunta das duas comissões. Já estava sendo elaborado e vamos aprovar na próxima semana da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, uma série de requerimentos, pedidos de informação para tentar ajudar nisso. nisso. Lógico que o que ajuda mesmo é a capacidade de luta da categoria. Mas aqui, como é uma caixa de ressonância, muitas vezes as pessoas nos procuram, porque isso aqui vai reverberar para a imprensa, para outras áreas, e pode estar ajudando. Obrigado, presidente. Presidenta, com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Acho que só destacar, primeiro, parabenizar todas as professoras trabalhadoras da rede municipal pela greve. Sabemos que cada greve é uma batalha, uma batalha contra um processo de criminalização e, em casos extremos, até de violência que tem sido cometida contra professoras. Estive esses dias no sindicato, Betão, e comentei que acho que as ocupações urbanas, junto com o movimento de professoras e professores, são o movimento social historicamente mais criminalizado de Belo Horizonte. Já vimos as professoras serem bombardeadas ali na Avenida Nossa Senhora do Carmo, já vimos professores levarem porretada dentro da Câmara Municipal, já vimos professores levando porretada na frente da Prefeitura de Belo Horizonte. Infelizmente, essa é sempre a tônica da relação que a Prefeitura tem com as pessoas responsáveis por garantir a educação do município, das crianças e dos adolescentes. É algo muito grave. Não abre o diálogo, mas quer judicializar e criminalizar a greve. E aí, não estou falando que toda judicialização é uma criminalização, mas a judicialização, junto com esse tipo de desinformação que se fala na imprensa, de que o professor ganha mais de 11 mil reais, e daqui a pouco com a mobilização para que os pais se voltem contra os professores. Isso tudo vira um movimento para tentar enfraquecer quem só quer o justo, que é um plano de carreira adequado. Belo Horizonte, há alguns anos abandonou e destruiu a carreira ao realizar um achatamento dos níveis e o pagamento do piso salarial dos professores só a partir do sexto nível, não é isso? Do oitavo nível. Imagina, quem está abaixo do oitavo nível vai recebendo algumas compensações para que a prefeitura não pague menos e ela fala que paga o piso. Mas isso não é o piso. O piso é de onde se parte. O piso deveria ser o nível 1. Então, a luta dos professores é muito mais do que um reajuste maior do que o 8%. A luta é por um plano de carreira que respeite a lei nacional do piso. E essa luta é uma luta extremamente importante para que a gente tenha uma valorização de fato da educação. Também não é verdade que o município não tem recurso para investir em educação e nas professoras e professores. A gente não tem transparência sobre a distribuição de recursos do Fundeb como deveria. Viu que uma série de intervenções realizadas pela prefeitura foram, inclusive, questionados e percebe que a gente tem um superávit, uma sobra de recursos na prefeitura ano após ano sem que seja feita uma negociação justa com professoras e professores. Nós temos feito o pedido, reiterado, para que o prefeito se reúna com a categoria, mas até agora a gente só recebeu o silêncio. Eu acho que a Comissão de Direitos Humanos poderia tentar formular aqui um requerimento também de informações no que compete à comissão de que a prefeitura não propague desinformação, evite a criminalização da greve e que possa abrir o diálogo, abrir a negociação para que as escolas voltem ao normal o quanto antes e as professoras e professores tendo o mínimo garantido. O diálogo é o caminho. Agora, de fato, o caminho final dessa luta, a batalha final dessa luta é ter uma gestão municipal que, de fato, valorize a educação, o que não acontece há mais de uma década em Belo Horizonte. Parabéns pela luta, conte com a gente e eu sugeriria esse requerimento aqui da comissão, porque aí fica como um documento da Assembleia Legislativa para a prefeitura sobre a abertura do diálogo. Obrigada. Muito bem. Sim. Eu só vou colocar em votação os requerimentos que estão aqui, que aí a gente, enquanto a gente tem coro, tem quatro requerimentos que são orais, inclui esse que a deputada Bela Gonçalves trouxe, vai reforçar, nós também vamos encaminhar para a prefeitura, reforçando o pedido do movimento, do sindicato, que abra a negociação, que isso é direito humano, a poder negociar o direito ao trabalho, a dignidade ao trabalho, a gente vai reforçar esse requerimento da Bela. A comissão do trabalho fez alguns hoje de manhã, então, já tem resposta do Betão, e os outros dois requerimentos, é pedir de informação de quais políticas públicas estão sendo implementadas para a população LGBTQI, a APN, a mais, no município de Belo Horizonte, o cronograma descritivo das ações de 2002 a 2024, pedir de informação das ações que foram desenvolvidas na implementação do conselho, por que o conselho não saiu ainda, precisamos dessa resposta, pedir de providências para que sejam implementadas ações para garantir que o centro de referência tenha a identidade e a identidade de quem construiu aquele espaço, pedir de providências para que o Ministério Público apure se ocorreu violação de direito à população LGBT, e pedir de providências para que o Tribunal de Contas apure se houve aplicação indevida dos recursos públicos pela instalação e depois pela retirada da plotagem no centro de referência. Em votação, os requerimentos, deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Obrigada, Betão. Andréia, eu queria encerrar, depois você me passa a palavra. Tá. Eu queria também comentar, é só cortar um pouco, porque a gente precisava do coro, mas pode ficar à vontade se o senhor quiser sair? Posso. Pode. Agora não precisa mais do coro, mas eu queria registrar por que a gente sempre abre esse espaço da denúncia, da oitiva, inclusive como resposta aos problemas que a gente tem visto, muito próximo da gente. Nem tudo a gente tem resposta, mas uma coisa eu tenho certeza, a Comissão de Direitos Humanos, esse lugar de vocalizar as denúncias, de mostrar o que está acontecendo, algo que eu aprendi com meus pais é nunca apanhar calado. A gente tem que denunciar, tem que gritar e tem que dar os nomes para que a gente mude a sociedade. Uma coisa que me incomoda muito, porque eu também sou educadora infantil em Ribeirão das Neves, quando a gente fala de educação, majoritariamente são mulheres. Essa luta e essa forma de tratar os profissionais da educação está muito ligado a esse machismo, essa intolerância com as mulheres no mercado de trabalho. Eu queria que a gente estivesse em casa lavando roupa, cuidando da casa. E, quando a gente se coloca à disposição para o Estado, para que o Estado funcione, se as mulheres não saírem de casa, nenhum setor do Estado abre. Nenhum. E por que a educação, ano após ano, as professoras, os profissionais, a comunidade escolar só é ouvida com a greve? É isso que é inadmissível. Por que entra e sai a autoridade nas prefeituras, no governo do Estado, e não chama, já antecipa para abrir diálogo, para construir saídas? É inadmissível isso que está acontecendo. Por isso, quando a gente acompanhou essa situação e judicializar o direito à greve, é muito perverso, que aí traz um outro poder para decidir pelo Executivo. Ah, não foi eu, foi o judiciário. Mas isso é, de fato, covarde. Porque os profissionais estão dentro da prefeitura, e se essas prefeituras acham que vão se reeleger, ou se vão garantir eleição atacando mulheres, a resposta a gente vai dar de forma muito tranquila. Não existe Estado sem as mulheres, não existe serviço público sem as mulheres, e é inadmissível que servidoras que cuidam dos filhos da gente, que cuidam do futuro de Belo Horizonte, do Estado de Minas Gerais, seja perseguido e não cuidado. Chegou agora a deputada Macaé, que também vai contribuir com esse debate, mas eu queria registrar isso. O debate sobre a educação pública também é ideológico. Nós estamos numa luta ideológica de Estado que nós queremos, de modelo de educação que nós queremos, de quem são esses corpos que estão sendo atacados. Então, hoje, a gente ouviu aqui, deputada Macaé, dois órgãos da prefeitura de Belo Horizonte que estão sofrendo perseguição, uns por decisão judicial, outros por fechamento da própria prefeitura e não negociar, mas também tentar matar a identidade LGBTQI+. Não vou falar essas letras todas, mas vocês estão me entendendo. A tentativa de matar nossas identidades é uma forma de eliminar nossos corpos, e, por isso, essa comissão está aberta para discutir ideologicamente o Estado que nós queremos, e a prefeitura de Belo Horizonte têm o dever de também ouvir o debate ideológico e garantir que isso vire política de inclusão, de cuidado, e que, se a gente precisar judicializar, também vamos, e a gente tem que fazer isso, construir todas as provas possíveis de que tirar a plotagem do centro de referência LGBT é, sim, ato criminoso contra a população LGBT, e quem fez, quem mandou fazer, quem estimulou isso precisa ser responsabilizado. Conta com a gente. Deputada Macaé, nós estamos fechando. Fique à vontade, se quiser fazer uso da palavra. Pela ordem. Bom, eu fiz questão de participar aqui, ainda que rapidamente, nós estamos aqui na Comissão de Cultura, mas nós aqui vamos nos revezando nessas pautas. Mas, primeiro, para trazer a minha solidariedade a todo o movimento LGBT, que é Ia Mais, de Belo Horizonte, e lamentar, mas não é só lamentar, não é, gente? declarar esse absurdo, esse horror, que é o fomento do ódio, o fomento da intolerância, de pessoas que parecem que elas destinam toda a sua vida a pensar o extermínio de outras pessoas. Então, reafirmar aqui o meu compromisso com a democracia, com cidades plurais, que é o caso de Belo Horizonte, uma cidade que construiu um jeito de ser que contemple todas as identidades. Nós sabemos que esses ataques são uma reação daqueles que têm um ideário separatista, colonizador, e estão se sentindo muito ameaçados, muito ameaçados. E atacar o centro de referência LGBT, nós sabemos que é legitimar inúmeras violências que acontecem no dia a dia. Daí a extensão desse crime, porque, quando é o Estado, quando é a representação do Estado legitimando esse tipo de prática, nós sabemos que estamos coadunando com uma série de violências cotidianas. E, na verdade, não cumprindo a legislação, porque a nossa Constituição garante o direito, garante o direito à vida, garante a pluralidade, e garante a gente poder ser quem a gente é. Então, essa luta é nossa. E saibam que aqui na Assembleia nós estamos firmes também com vocês para enfrentar esse tipo de ação intolerante. E BH não é uma cidade que tem isso como memória. Pelo contrário. Eu vim do interior, cheguei em BH, eu falo que é uma cidade que acolhe, acolhe as diferentes diferenças. Nós vamos estipar esses grupos autoritários da política. Eles vão fenecer pelo seu próprio ódio, no seu próprio veneno. Então, minha solidariedade, meu abraço. Estamos juntos e vamos continuar na luta. Obrigada, deputada Macaé. Não só pelas palavras, mas pela experiência com a pauta da educação. Viu que vocês estão apoiados, que vários deputados, passou o Betão, Macaé, eu, Bela, reforçando esse pedido para que o FUAD abra a negociação, não use do judiciário para impedir o diálogo com os seus eleitores, com aqueles que mantêm o serviço público na prefeitura. Então, nós vamos reforçar isso. Então, estamos terminando a comissão. Quero agradecer a confiança de vocês por terem vindo, dos CELOS, dos sindicatos professores de Belo Horizonte, SintiRede. Mas eu ainda queria trazer dois assuntos para comentar, porque eu acho muito caro para nós é a desinformação. Infelizmente, está sendo discutido no Senado um projeto de lei, 2253-2022, que prevê, que trata da restrição das saídas temporárias. Sabe o que é desinformação, Macaé? Porque o debate, infelizmente, eles estão tentando transformar a pena em pena para a vida toda. Entra na cadeia, não sai mais. Até porque é muito lucrativo a cadeia. Muita gente ganha dinheiro com cadeia. Mas o que não é legítimo e é fake news é dizer que o projeto aprovado ontem no Senado vai acabar com a progressão de regime. Não acaba. O projeto de lei, infelizmente, prevê a restrição das saídas no caso de feriados e datas comemorativas. Mas a progressão de regime, que você entra no fechado, vai para o semiaberto, para o aberto, isso está previsto na LEP, Lei de Execução Penal, e isso não muda. Esse projeto, embora nefasto, ele é restrito às datas comemorativas, que não responde, acho que é importante isso, não responde à morte do policial aqui em Minas Gerais, porque o projeto leva o nome do policial como se o desejo da família desse policial é aumentar o encarceramento. A família que perdeu, a família do policial que perdeu esse policial, queria o policial aqui, que ele pudesse aposentar, gozar da família, ter os netos, e isso não foi garantido pelo Estado penal. o Estado hoje mata, mata por negligência, e, quando mata, não cuida das famílias, isso é importante. A família desse policial não é cuidada pelo Estado, não foi indenizada, sequer, eu duvido sequer, que pagou inteiro. porque o Estado não se preocupa, é números, a letalidade são números. E, diante disso, Macaé, eu fiz um ofício, que é mais rápido, poderia ser requerimento, mas a gente está adotando os ofícios, e oficiamos a Sejuspe porque ela precisa provar que as pessoas da saidinha, que saem para trabalhar, que saem para estudar, não voltam no presídio. E sabe qual a resposta da Sejuspe? Que, provavelmente, no último ano, foram 12 mil presos que saíram. Provavelmente, ela não tem certeza, ela não sabe quem libera, mas ela também diz que provavelmente 200 não voltou. Pega o número, 12 mil saíram para trabalhar, para estudar, e 200 não voltaram. Justifica você tirar dos outros 12 mil, é 12 mil e alguma coisa, 200 e alguma coisa. Tirar o direito à ressocialização, cumpre uma parte da pena presa, depois, aos poucos, vai soltando a pessoa para ela voltar à convivência social por causa da negligência do Estado, porque ele não sabe quanto não voltou, não sabe, ele não faz acompanhamento. E é dever do Estado fazer um cronograma, tem um decreto, na reforma administrativa, tem um decreto dizendo que é responsabilidade da Sejuspe, a Secretaria de Justiça, fazer um cronograma de saída, de volta. Ela deixa para cada diretor de presídio, assim, vira aí, solta quem você quiser, volta quem você quiser, fica na mão do diretor, fica, muitas vezes, na mão dos juízes. Isso não é política prisional, não é política de ressocialização, é dever da Secretaria fazer esse acompanhamento. Então, a gente vai seguir cobrando, porque a falácia de perseguir e tentar encarcerar preto e pobre e justificar o encarceramento dizendo que é para reduzir as mortes de policiais, isso também é inadmissível, o número de policiais que estão auto-exterminando, se matando, é uma preocupação que, infelizmente, o governador Zema não deu resposta. Ele não preocupa com os policiais que estão se matando com a própria arma dentro de casa, mas ele usa essa justificativa falsa, negligente, irresponsável de tirar um benefício, conquista a LEP como Código Penal de 1960, fazendo alterações regressivas, ao invés de a gente trabalhar num processo de resocialização, de compromisso, para que quem passa pelo sistema prisional não volte, não reincida, que, de fato, ele tenha acompanhamento do Estado psicológico, social, para que ele volte a ter dignidade, porque dentro da cadeia não tem dignidade. Então, com isso, eu fecho. Deixa eu ver aqui, Zema. Não, é muita coisa. Deixa aqui. Vou fechar a comissão, agradecer a presença de todos, cumprir a finalidade dessa comissão. A presidência agradece os deputados que passaram aqui, os convidados, e convoca a reunião para a próxima reunião ordinária. É isso. Comissão. Obrigado.